Fantasias, máscaras, músicas, confetes e serpentinas fizeram parte do carnaval dos idosos da casa do vovô. Foi só a música começar para a alegria tomar conta dos foliões. No olhar de cada um a satisfação de ver o colorido da festa e o ritmo da música. Uns mais exevados, outros nem tanto. Tá divertindo, né? Tá sambando, né? Pra quem organiza a festa, a satisfação de ver o brilho no olhar dos vovôs é emocionante. É um momento de alegria, faz com que os vovôs relembrem aqueles bons tempos do carnaval, né? Onde existiam aquelas músicas de marchinha, eles são fantasiados, eles gostam disso, eles vibram. Os que não podem dançar, a gente dança por eles. E quem pode dançar, a gente dança com eles. Pra gente é um prazer e uma alegria muito grande, né? Tá trazendo um dia diferente aqui pros vovôs, né? Assim, é pra nós, tá toda a equipe aqui administrativa. Então, realmente é um prazer mesmo. Tá colaborando, fazendo um pouquinho, dando um pouquinho do nosso tempo, né? Desconalizando um pouquinho do nosso tempo pra eles. Quem pensa que carnaval é coisa de jovem, está muito enganado. Aqui, a alegria é contagiante. O momento trouxe boas lembranças pra quem um dia já participou do carnaval de Rúgua. Eu era apaixonada, loucamente. Eu queria nascer na Marquês de Sapucaí, e eles sambando em cima, e eu nascer. É a paixão mesmo, né? Gostava demais. E esse carnaval, assim, muito simples, está fazendo eu relembrar o passado meu, de jovem, em Lavras. Ela bota outro em meu lugar! Se a canoa não vira, olê, olê, olá! Eu chego lá!